Agora a gente vai para o nosso quadro de atividade física com algumas técnicas do yoga. E hoje é para melhorar a ansiedade. Então a Vanessa vai passar alguns exercícios, algumas técnicas que vai ajudar no relaxamento físico, mental, emocional. É tudo o que a gente precisa, né? Vamos ver? Boa tarde, Vanessa. Eu continuo aqui. Corpo em Movimento. Oferecimento Clínica Sample. Cirurgia Plástica e Odontologia Estética. E Cardiovida. A sua saúde é a nossa prioridade. Em Presidente Prudente. Oi, Maita. Tudo bom? Sou Vanessa Braga, aqui do Estúdio Yoga, Arasatuba. E vim aqui trazer para vocês brevemente um pouquinho da relação de yoga e ansiedade. Mas, Vã, o yoga pode realmente ajudar no controle da ansiedade? E a resposta é sim, pessoal. A gente atualmente tem várias pesquisas científicas, inclusive, trazendo um ganho considerável da prática na diminuição do estresse e da ansiedade. Então, o Hatha Yoga, que é o estilo de yoga mais difundido aqui no Ocidente, ele traz diversos elementos. A gente trabalha posturas, respiração, exercícios respiratórios, relaxamento, meditação. E eu estou aqui hoje para ensiná-los cinco práticas bem simples que serão muito eficientes no controle e na diminuição da ansiedade. Vamos lá? E essa é a Gabi, uma grande amiga e praticante aqui do estúdio, aluna do estúdio. E ela vai ajudar a gente a demonstrar para vocês como praticar. Vamos lá, Gabi? Então, primeiro de tudo, pessoal, a gente vai entrar numa postura que a gente abre o coração. Então, a gente pega um cobertorzinho ou uma toalha, faz um rolinho, coloca aqui e vem um almofadão ou um travesseiro e coloca em cima. E a gente vai se deitar de costas, abrindo o peito aqui. Vamos lá, Gabi? Pode estender as pernas. Isso! É uma postura super relaxante. A gente solta os braços aqui pelas laterais. As pernas podem ficar estendidas ou unindo os pés, em borboletinha. E aqui, a gente pode ficar de cinco a dez minutos. Nossa segunda postura é a postura da criança. Uma postura extremamente relaxante. Então, você vai se sentar sobre os tornozelos, como a Gabi está aqui. A gente separa os joelhos e vem flexionando o tronco à frente, relaxando. Coloca a testa no chão, relaxa os braços e fica aqui. Você pode colocar um cobertorzinho ou uma almofada aqui, embaixo do bumbum, entre o bumbum e o calcanhar, para te dar um pouco mais de conforto. E aqui, a mesma coisa. Você pode ficar três, cinco minutos, apenas observando a sua respiração. A nossa terceira postura é a postura de flexão para frente. Então, a gente eleva os braços ao longo da cabeça, das orelhas, e vem flexionando o tronco à frente e relaxando. Mas, Vã, eu não tenho essa flexibilidade. Não tem problema. Yoga não necessita essa flexibilidade. A gente adapta. Lembra daquele rolinho que a gente vem usando? A gente coloca aqui embaixo dos joelhos, deixa as pernas flexionadas e relaxa de novo à frente. Se você não alcança o pé, você relaxa com os braços aqui na lateral e está tudo bem. E aqui você pode ficar dez respirações. O importante é permitir-se experimentar esse assa nessa postura. Nossa quarta postura é uma torção. Então, a gente vai se deitar de costas, com os pés no solo. A gente vai cruzar uma perna sobre a outra. E daqui, a gente deixa o corpo cair para o lado da perna que está de apoio. O rosto vira aqui para a mão oposta. E aqui a gente também conta cinco, dez respirações de cada lado. E a nossa última postura é a postura que a gente chama de postura do cadáver. Toda prática de yoga termina com ela. É uma postura onde o corpo fica aqui em descanso, de costas, com as palmas das mãos viradas para cima. Uma postura que induz muito a resposta de relaxamento fisiológico do corpo. E a gente descansa o corpo nessa postura, podendo concentrar a nossa mente em cada parte do corpo com uma intenção de relaxamento. E aqui também. Você pode ficar cinco, dez minutos. Mas as pesquisas demonstram que sete minutos é o tempo que a nossa mente acessa um estado de calma. Então, eu recomendo permanecermos aqui pelo menos por sete minutos. Além dessas posturas e de outras mais, Maíta, a gente também lança mão de um outro braço do yoga, que são os exercícios respiratórios. Que é a expiração alongada. Então, como é que é isso, Vã? A gente inspira, contando até três, até quatro. E ao expirar, a gente expira lentamente, contando no dobro do tempo. Então, se eu inspiro em três, eu vou soltar o ar em seis. Se eu inspiro em quatro, eu solto em oito. Então, eu acho que com essas dicas já dá pra começar a testar, né? A diminuir esse estresse e essa ansiedade que tá por aí, tomando conta de todos nós, através dessas práticas. Espero que seja útil.